Música Bancada Fretilin lamenta o cidadão Balon, que ataca o líder nacional Syrah e a média social. A decria unidade nacional... Chefe bancada Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco, o governo controla a mídia social Syrah, também a publicação Balon nebetenta a destruir o Estado Democrático. Deputado Branco sugere ao governo a bucatuir a publicação mídia social Syrah, também a desconfia a cidadão Balon tenta a estraga a amizade líderes iranian. A cria unidade nacional... A consolida o Estado União e o processo de construção do Estado União. A cria unidade nacional... E a cria unidade nacional... E a cria unidade nacional... interessa ser infiltrado e está preciso cuidar do dia Deputada Fretilene Josefa Álvares Pereira Mons Lamenta, cidadão NB desvaloriza a liderança da Arumatandua com Maria Alcatira e a mídia social A nossa governação é normal e a sua sugestão é normal mas o que a gente fala com o problema é sensível que você teve e a 2006 é sensível e a campanha e a mídia social e a mídia social e a mídia social Atamba Kistáune, ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social Francisco Jerónimo recomenda o Parlamento Nacional a discutir uma lei cibernética onde a competência do governo controla a mídia social a mídia social a mídia social e a mídia social ao que a gente fala que com o Procurador-geral do Estado tem um projeto que apresenta o Parlamento sobre crime cibernético Então, a gente pode ser aprovado e a gente vai dar o governo e a gente vai dar o governo e a gente vai criminalizar o governo e a gente vai dar o crime. Lei cibernética, né? O Ministério Público submete o ano para o Parlamento Nacional e a gente vai discutir no aprova. Mas agora, o Parlamento Nacional vai discutir a proposta lei refere. Fatima Pereira, Elugayu, GMN. Olá, com informação.com.seame. Obrigada.